DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES LENDAS DA PAIXÃO DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES DISTRIBUIÇÃO PICTURES DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES DISTRIBUIÇÃO PICTURES DISTRIBUIÇÃO PICTURES DISTRIBUIÇÃO 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 Agora veja só, foi um urso? Sim, senhor. Pode respirar? Posso. Tira sua mão. Anda, tira a mão. Ah, rapaz. Você não passa de um idiota, sabia disso? Sim, senhor. O One Step mandou fazer isso? Só pode ter sido ele. Você merecia ter morrido, sabia? Só Deus sabe como ainda está vivo. Vai ficar bom, filho. Aguente firme. É. Guardei estas cartas. Muitas cartas. Leia. São de todos eles. Lodlon, Isabel, Samuel, a família inteira. A história inteira. Está tudo escrito aqui. 30 de abril de 1913. Cara Isabel, não sou idiota para tentar reviver uma vida já vivida. Mas acho que fracassei criando nossos filhos sozinho nesse lugar selvagem. O que sabia eu de crianças? Fui treinado para liderar homens. Criar filhos é muito mais difícil. Caro William, está assumindo responsabilidades demais, como sempre. Nossos filhos farão seus próprios destinos. Eles têm vontades. Claro. E quem somos nós para impedir tais vontades? Do Samuel, tenho boas notícias. No chá para Amy Lowell, em Harvard, ele conheceu Susana Finqueno e se apaixonou. E o William? Eu sei que vai ficar bem surpreso. Mas eles estão noivos. Samuel vai levá-la à Montana no verão para apresentá-la aos irmãos e a você. Por isso, William, por favor, comporte-se. E seja gentil como só você sabe ser. Oi! Olha ele aí. Como é que vai? Bem, você. Samuel? Pai, como vai? Prazer em vê-lo. O prazer é meu. Olá. Pai, essa é minha noiva, Susana. Olá. Susana. Muito prazer. É uma honra. E esse é o Alfred. Olá. Como vai? O seu cachorro, senhorita. Obrigada. É um cavalo. Ora. É um cachorro estranho. Este é o fim. É um campeão, não é assim? Então gosta de cachorros estranhos, senhorita Finqueno. Eu gosto muito, senhor Ludlow. Por favor, me chame de Susana. Tudo bem. O velho e feio Alfred. Cala a boca. E o Trista? Ah, ele está por aí. Sabe como ele é. Ah, ele vai estar aqui à noite para receber seu irmão ou terá que se explicar? Senhorita Finqueno, por favor. Fez boa viagem? Ela é uma criatura adorável, William. Mas eu acho que a perda dos pais lhe deu uma certa fragilidade. Às vezes acho que ela se sente muito sozinha neste mundo. Mas agora ela tem uma nova família, não tem? O exército alemão está pronto para usar o caos na Croácia como justificativa para ações que podem levar o mundo inteiro civilizado à guerra. Samuel, a palavra civilizado não tem lugar em nenhuma discussão sobre assuntos deste mundo. Senhorita Finqueno, a minha mãe falou da sua simpatia por reformas sociais. Faz isso parecer uma doença. Não, não, não. Ao contrário, eu concordo com isso. A sua mãe me contou tudo sobre o Ansev e disse que ele foi um grande guerreiro. Ah, foi sim. Ele tem uma sacola de couro cabeludo por aí para provar isso. Mas não se preocupe. Hoje ele é dedicado ao papai. Ou melhor, são dedicados um ao outro. Ele fala o nosso idioma? Stab, se ele fala o nosso idioma, ele não se rebaixaria para falar o nosso idioma. Não é, Stab? Ah, mitauá. Mas tome cuidado, porque ele entende muito bem. Ei! É o trista? O que andou comendo por lá? Não muito. Que cheiro ruim. Sentiu minha falta? Bebe muito ainda? Até cair. Então este é o trista? E ele fala o nosso idioma? Trista, pelo amor de Deus. Senhorita Finqueno, é um prazer conhecê-la. Eu espero que você e o feioso aqui sejam muito felizes juntos. Vamos tomar esse merro. É o quarto da mamãe. É lindo. Prazer em conhecê-la, Pat. Igualmente. Obrigada. São especiais para você. Lance Folha e... Angélica Arguta. Angélica Arguta? Qual é essa? Essa aqui. Angélica Suzana. Angélica Suzana. Angélica Suzana. Olá, você deve ser Isabel II. Já conheço seu pai e sua mãe. Quantos anos tem? Treze. Treze? Na sua idade, eu estudava num colégio interno. Eu odiava. Eu posso ajudar você? Vai casar com Samuel? Isso mesmo, eu vou sim. Eu vou me casar com Tristan. Então seremos irmãs. Eu vejo que já se conheceram. Isabel II me deixou ajudar. Susana, não vai descansar antes do jantar? Deve estar exausta. Não, não estou. Isso é tão restaurador. Essa vastidão, essa dádiva inesperada de Deus. Quatro meses de inverno duro não tem nada de dádiva, eu posso te garantir. Cadê o Samuel? Ah, está lá dentro. Dá pra ver que seu pai quer o Samuel só pra ele. É muito generosa. Não, só feliz. Alfred! Pare de amolar a senhorita Fincannon e venha aqui. Samuel quer saber sobre aqueles novidos que você trouxe de Chaeli. Venha, entre. Por favor, perdoe o meu pai. Nos tratar como crianças idiotas faz com que ele se sinta jovem e forte. Por isso e por suas incontáveis bênçãos, o nome de Deus seja bendito e louvado. Amém. Amém. Conte para o papai o que você falou sobre a Viena. O que foi? É sobre o Kaiser. Não vai erguer um dedo pra interromper o massacre da Sérvia. Não vamos falar de guerra à mesa, por favor. Susana soube que toda a Inglaterra está se preparando. E daí? Estamos isolados aqui no meio do nada enquanto tudo isso acontece. Agradeça a Deus por isso. Não vai nos querer longe das responsabilidades. Não vou? Pai, com todo o respeito. Por favor, me perdoem a demória. Eu fiz as malas tão bem que não encontro nada. Obrigada. Você gostaria... Você quer um... Você aceita... Eu aceito, obrigada. As evening fell, a maiden stood At the edge of a wood In her hands lay the reins Of a stallion And ne'er I'd seen A girl as fair Heard a gentler voice Anywhere Whispered, alas She belong Belonged to another Another Forever Yes, she belong to The twilight and mist Cara Isabel É estranho ter novamente uma mulher educada em casa É inebriante Porém, ter meus filhos de novo sobre meu teto Me enche de grande satisfação Agradeço a Deus Let's go Sorri Obrigado. 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 Calma. 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 Isso. 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 Você errou. Você conseguiu. Muito bem. Vocês parecem sorvete de casquinha. Ah. Eu já percebi. Pronto? Vamos lá. Vai devagar com ele, Susana. Alfred, vem você. Vou conversar com Trista. Você envergonhou o nome da família. Bela ego, hein? É. Eu a trouxe de volta. Ela está confusa. Deve estar. Ela tem algumas ideias e teorias. Ela é... É... Tão... O quê? Nada. Como domou a ego? Ah, não. Não. Ela é o quê? Então... Ela é muito fogoça. Ela é virgem? Por favor, Trista. Você que falou nisso. É claro que ela é virgem. E você? Bom... Ah... Eu sou, eu sou sim. Vamos esperar até o casamento? Então... Ela disse... A Susana acha que... Que? Que... Não vamos esperar. E... Tá com medo de não corresponder às expectativas. É... Eu acho que sim. É... Talvez... Eu não sei. Eu deveria? Samuel, por favor. Você é bom em tudo que tenta fazer. Vai fazer sexo bem, cara. Trista. É sério. Estamos falando da minha futura mulher. Não vai fazer sexo com ela? Não. Não? Claro que não. Eu... Eu quero ficar com ela. Faça sexo com ela. Você é um canário. Você começou. Não. Ponto pra mim. Entrava ou não paga? Bom dia, coronel. Trista está caçando. Seja o que for, não foi ele. Não se preocupe com ele, coronel. Não, não. Estes são o Sr. John T. e o James O'Banion. São donos do novo armazém geral. Bom dia. Oi, James, John T., xerife. Bom dia, Alfred. Bom dia, Alfred. Estamos procurando um homem que pode estar nesta parte do condado. O nome é Tom Cullen. Temos um retrato falado dele. O que ele fez? Reconhece este homem? Procurado. Reconheço, sim. Nós o pegamos, James. Este homem passou por aqui há cerca de quatro, cinco anos. Ele trabalhou aqui. Estava a caminho de São Francisco. Disse que pretendia comprar uma passagem de navio para a Austrália. A Austrália? Ou era Hong Kong. Eu não me lembro. Você lembra, Alfred? Eu acho que era Hong Kong. Hong Kong. É. Por que ele está sendo procurado, xerife? Bom, ele... Isso é um assunto particular, senhor. Particular? Você cuida de um serviço público, não é, xerife? Senhores? Oh, não! As forças militares britânicas foram capturadas dentro da Bélgica. E esse jornal já tem uma semana. Fique calmo. Pai, com meu alemão fluente, eu seria um oficial. E levaria outros jovens para Matança e seria morto também. Todos que comandou respeitavam o senhor. E não passavam de idiotas, todos eles. Pai, isso é uma reviravolta na história do mundo. Como podemos... Como podemos o quê? Não pode exigir que não façamos parte disso. O senhor nos ensinou. Eu ensinei que pensassem por si mesmos, foi isso. E defender o que é nosso. Isso, o que é nosso, o que é nosso. Nós já perdemos dois primos nossos em Marne. Há quem nunca vimos e não falem como se eu já não tivesse visto uma guerra. Uma guerra como essa, não viu? Disseram isso sobre a guerra civil? Sobre a guerra de índios? É o que gente que quer vender jornais fala sobre guerras. Não se trata da guerra dos índios. Estamos lutando contra outras agressões. Não falem mais de guerras nesta casa, maldição. Desculpe, Suzana, por favor. Eu vou para o Canadá para me alistar. Eu vou com ele. Eu, eu sinto muito, querida. Eu ia falar com você à noite. Eu sei que você vai entender. É, é a única coisa honrosa a se fazer. Tem tanta cota. O que é isso? O livro que meu pai escreveu... Tentando convencer o governo a alterar a sua política... Com relação aos índios das Dakotas. O Samuel não vai mudar de ideia. Então mude por ele. O que aconteceu entre seus pais? Meu pai disse que ela não gostava daqui. Acho que eles amavam mais as ideias um do outro. Ei. Por favor, não deixe ele ir. Eu vou tomar conta dele. Tendo Tendo O que é isso? 14 de outubro de 1914, querida Isabel, nossos filhos vão partir hoje para defender uma Inglaterra que nunca viram. E eu me sinto incapaz de impedi-los. Ah, Isabel, eu tentei proteger nossos filhos de toda loucura. E agora, eles vão procurá-la. E agora, eles vão procurá-la. Tenha muito cuidado. Você não precisa ir. 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 Tome cuidado. Samuel? Vou trazer o capacete do Kaiser. Traga você de volta. Isso me agradaria mais. Sim, senhor. Sim, senhor. Tristan. Cuide do Samuel. Tchau. 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 Tchau, tchau. O coronel Lodlom me disse, vá com eles até Calgary e traga os cavalos de volta. Imbecis, ele falou, imbecis. O coronel não aceitaria seus filhos irem para a guerra em cavalos velhos, imbecis ou não. Vamos lá com eles. Pegue seu prato. Ele vai voltar. Podemos sentar? Sente-se. Olá. Nos sentimos sozinhos. Sente-se. Sente-se. Suzanada, sente aqui. Pat. Como ela se chama? Dama. Dama? A dama de Tristan. A dama dele na história era Isolda. Sabe quem foi Isolda, não? Não. Ah. Decker, sua filha precisa aprender mais. É. Ela já sabe ler e escrever. Se sente pressionada, mas não. Não, não. Eu vou ensiná-la. Eu posso ajudar? Aham. Pode. Vou ensinar história e matemática. Com sua permissão, é claro, Decker. E a sua, Pat. O que acha? Kameu-a-sen. Moe-ta-keu-ta-te-guio. O que ela faria com tanto ensinamento? Ela vai ter uma vida mais rica, é claro. Ela é mestiça, coronel. Nesta casa, ela nunca será. O Tristan me chama de mestiça. Ele chama você de mestiça. Ele diz que eu sou meio bode, meio águia. Ah. Depois dos trabalhos de casa. Claro. A todos nós. Ao senhor e à senhora. A você. Ao senhor. E aos rapazes. Aos rapazes. Tristan, volte para o seu pelotão. É um pelotão fraco. Eu prefiro você me dando cobertura. Boa sorte. 13 de fevereiro de 1915. Querida Suzana. O horror deste lugar é indescritível. Nada é como eu pensei que seria. Avancem! Não despecem! Esta noite, rezando pelas almas que morreram tão terrível e bravamente. Admito que também rezei por glória pessoal. Será errado? Querer me destacar gloriosamente em combate igual ao meu pai? Mas Tristan e Alfred cuidam tanto de mim que talvez eu nunca tenha oportunidade. Uma hora que de mim é um ativo. Upper! Ataca! Trabalho! Alfride! 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 Susana, agora vejo não que meu pai estava certo, mas que fui ingênuo. Me volta, Drosa! Me solta! Colocamos nossos corpos nas mãos de Deus. Enfrentamos as batalhas honradamente, confiantes com o nome dele nos lábios. Estamos encurrelados! Vamos esperar! Vem cá! Ajudem ele! Abra um espaço! Abra um espaço! Ajudem aí! Calma! Você machucou? Tudo bem. Então, toma. Eu estou bem. Eu estou bem. Susana, eu peço a Deus para não me desesperar, mas há momentos em que parece que toda a decência humana está perdida. O Alfred está se recuperando dos ferimentos, mas ele e Tristan parece estar separados. Ou pior, eu não entendo isso. Eu sinto sua falta mais do que imagina. Você é tudo que é limpo, suave e puro. Eu fecho os olhos e fixo meu pensamento em você. Hoje me arrependo de ter ouvido a todos e adiado o casamento. Lamento mais ter partido sem termos feito amor como havíamos planejado fazer, minha adorada. Por favor, fique na fazenda e espere por mim. Não deixe o meu pai sofrer. Eu sei que a misericórdia de Deus me protegerá. E serei ajudado por Tristan, que parece ter vindo a França mais para ser meu guarda-costas do que para lutar contra os alemães. Saudades, meu amor. Do seu, Samuel. Onde você vai? Tenho que fazer uma tradução antes do reconhecimento da noite. O Alfred vai querer ver você. Vou estar lá. Mesmo? Sim, pode ir. Alfred. E o Samuel? Está traduzindo, ele vem depois. Nossa, isso foi feio, hein? Vim. Sai com isso daqui. Tristan. Disseram que vai receber uma medalha. É. E eu vou para casa. Fico feliz por você. Eu sou oficial, tenho que ficar com os meus soldados. Que besteira. O que restou deles? Tristan. Acabei de saber, o Mackenzie voltou para cá, a perna dele piorou. Ele disse que... Disse o que, rapaz? Fala logo. Disse que seu irmão se ofereceu para ficar no lugar dele. E vai fazer o reconhecimento junto com o capitão. Mas que droga! Eu tinha mandado você ficar junto dele! E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Samuel! Samuel! Trista! Trista! Samuel! Drista! Samuel, eu estou chegando Samuel, eu estou aqui, eu estou aqui Samuel, eu estou aqui, eu estou aqui Samuel, 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 eu estou aqui I?' Sarah, Jesus, co kop über City, eu Пока... Samuel, eu estou aqui?... Samuel , ponce com você... Samuel, eu estou aqui... Samuel... O bastante para... Susana. Podemos construir uma vida juntas. Uma vida feliz. Eu acho que não, Alfred. Você não tem certeza. Talvez exista uma chance. Então. Acho que eu só lhe traria sofrimento, Alfred. Por que você não deixa que eu decida isso, hein? É, eu não quebrei isso. Mas vou consertar. Vou colocar a roda no lugar e vou dar conta disso sozinho. Vai descansar. Ei. Coronel! Diga. Veja. Tchau. 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 Suzana, eu vou até a cidade, se você... Seja bem-vindo, filho. Ele voltou mais bonito. Como vai? Eu acho que você... Ai, meu Deus. Não consegui, chavala. Não foi possível. Calma, calma. Não consegui. Está tudo bem. O passeio foi bom hoje? Com licença, pai. Tres, 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 espere. Tres, tres, tres... Amém. 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 Você a ama? Ou a seduziu somente para poder me ferir? Não, eu não fiz isso. Me diz triste, hein, Samuel? O que tem o Samuel? Quero que você me fale do Samuel. Amávamos o Samuel. Samuel está morto. E está aí! Que conveniente para você. Como você a ama, eu vou te perdoar por isso. Uma vez! Repita isso, não seremos mais irmãos. Uma vez! Tristan sabe que não vai fazê-la feliz. Vou tentar. E você vai falhar. Eu vou embora da fazenda hoje. Tchau, Alfred. Eu desejo o melhor para vocês dois. Adeus, filho. Adeus, pai. Boa sorte. 7 de setembro de 1915, querida mãe, eu acho que eu encontrei o meu lugar neste mundo. Helena é uma cidade que cresce a cada dia, se expandindo com a vitalidade e a energia dos nossos tempos. Eu me sinto vivo aqui. Combinado. Há muitas oportunidades para todos que pretendem se dedicar às suas profissões. Parece que já consegui reputação de negociante limpo e honesto. Alfred Ludlow, gado e rações de qualidade. Tenho prazer de chamar de amigos os cidadãos mais influentes de Helena. Estão tão determinados a fazer esta cidade crescer quanto eu. Pecou muito. Mãe, obrigado por sua carta. A senhora sabia de meu desejo e entender a minha decepção é um grande conforto pra mim. Eu rezo toda noite pela graça de perdoar Trista. Eu sei que a senhora entende. Seu filho, Alfred. Eu sei porque, amanhã, iana se centra! Por favor. Son. 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 Para, quieto, quieto Inferno Inferno Tristan Se tivermos um filho Eu gostaria de chamá-lo de Samuel E se for uma filha, Isabel E eu vou te amar E vai ter que me tolerar pelo tanto que eu vou amar você Tristan Nada Eu soube por sua mãe Que Alfred está fazendo um negócio com aqueles irmãos do Benio Ela disse que ele vai bem Alfred vai bem onde estiver Menos aqui conosco Por minha culpa Eu não disse isso Eu poderia ter trazido o Samuel vivo para casa Não se atreva a dizer isso, filho Estava nas mãos de Deus Estava, é Coronel Perdemos alguns novinhos perto do desfiladeiro Pode ser um urso É o meu urso Destruí-os Claro que eu mato Não sei por que Tristan não matou aquele velho urso. Os sábios diziam que quando um homem e um animal retiram sangue um do outro, eles se tornam um só. Eu disse quatro cervejas, Sr. Sashleman. E eu disse que índios não. Ele é civilizado, eu garanto. Ah, é? É. Dá a cerveja pra ele. Fica fora disso, filho. Meu pai disse quatro, não disse? Ele escutou o Sr. Sashleman e eu estamos chegando a um entendimento... Dá logo essa cerveja! Tristan, fique fora disso! Fique fora! Maldição! Você é idiota! Está provocando uma briga com um homem que tem 20 quilos a mais do que você. Enquanto falamos, ele está procurando uma arma embaixo do balcão, não é mesmo o Sr. Sashleman? Para explodir sua cabeça imbecil e espalhar os biolos e ninguém lamentar. É. Eu quero quatro cervejas, agora. O dono disse que eu não devo servir índios aqui. Para trás! Você está vendo esse homem? Está? O nome dele é Oni Stab. É um sábio respeitado da tribo Kree que tirou a vida de centenas de inimigos. É nosso amigo e está com sede. Acho que foi a voz do urso que ele ouvia dentro dele, vindo quieta, de lugares sombrios, secretos. É. Não! É. Não! É. Tchau, tchau. 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 Olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Eu vou esperar por você. Ou quando for necessário. Eu vou te esperar para sempre. Ele vai voltar? Eu não sei. Não sei. Eu vou te esperar. 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 20 de abril de 1918. Querido Tristan. Já se passaram meses e nenhuma palavra sua. O único sinal de que está vivo é a encomenda que chegou hoje da Nova Guiné, me parece. Veio coberta com palavras estranhas e contendo o que me parecia um bracelete nativo. Um presente para mim, eu suponho. Ou talvez não. Ainda quer saber o que acontece aqui? O preço do gado continua caindo. E o inverno parece eterno. Por que não escreve? Não vai mais voltar e tem medo de me dizer? Alfred continua indo bem. Seus negócios expandiram, incluindo negócios financeiros em Chicago e Washington. Coisas que não finjo entender. Ele quer que Isabel II vá a um colégio interno em Chicago. Mas ela se recusa terminantemente a deixar a fazenda. Acho que também está esperando você. Tristan, não sei para onde mandar esta carta. Não há motivo para acreditar que você queira recebê-la. Eu escrevo para mim mesma. E depois as escondo, junto com todas as coisas não ditas e não feitas entre nós. 12 de dezembro de 1919. Querida Susana. Me tornei um caçador. Diga ao Stab que aqui tem criaturas que não serão encontradas nos livros. E que eu mato todas. Susana, tudo o que tivemos morreu. Como eu morri. Case com outro. Coronel, acho que tem gente chegando. Pai, eu estou aqui para pedir a sua bênção. Minha bênção? É que estes senhores e... E muitos outros, com toda certeza. Querem que eu concorra a um cargo político. Que cargo político? No Congresso dos Estados Unidos. É o conceito que temos de seu filho, Coronel. Ah, Alfred. E o que os senhores vão lucrar com isso? Eu não entendi, Coronel. Eu falei claro, senhor. O que vão cobrar depois caso meu filho seja eleito? Pai, eu não acredito que estes senhores... Já se fez essa pergunta, Alfred. Ou acha que estes senhores irão apoiá-lo por obrigação patriótica e por sua inestimável decência? O senhor está esquecendo, pai, que eu não sou mais criança. Coronel, o Congresso... O Congresso é governo, senhor. E eu já trabalhei para o governo. Pai, as questões que nós... Índios. A questão eram os índios naquela época. E eu posso garantir, não há nada pior do que o impacto de uma bala numa criança. Uma aldeia inteira massacrada enquanto dormiam. Foi a decisão do governo nessa questão específica. E até hoje, o governo não fez nada que me convencesse que tivesse mais sabedoria ou então senso de humanidade. É, senhores. Meu pai, por quem tem um profundo respeito, diz que o governo não tem sabedoria nem humanidade. Eu vou então considerar minha responsabilidade, como filho dele, levar sabedoria e humanidade ao Congresso dos Estados Unidos da América. Agradeço muito a sua bênção, pai. Senhores. Senhores, podem me esperar no carro, por favor? Susana? Você está bem? O que houve? Tudo o que tivemos morreu, como eu morri, casa e com o outro. Eu não sei o que dizer. Tristan sempre foi selvagem. E você o ama por isso. Eu o amo? Acho que sim. Ah, Susana. Ele ama você. Alfred! Ela é a futura mulher do seu irmão. Eu sei. Mas acho melhor o senhor lembrá-lo disso. Ele não está aqui para se defender. Não, ele não está, mas o senhor está aqui para defender Tristan e o que é dele. Mesmo ele tendo abandonado a Susana. E o senhor? E eu não quero falar mais de quem ele abandonou. Colocar a boca, Alfred. Não culpe Tristan pela morte de Samuel. Samuel escolheu ser soltado. E soldados morrem. Mandados para o matador ou por homens do governo, parasitas como você. Deus te amaldiçoe. Te amaldiçoe. E é você também. Cale essa boca. Deixe ela fora disso. Cai fora da minha casa e da minha fazenda. Por quê? Porque eu quero servir ao meu país como o senhor? Ou porque como o senhor eu amo uma mulher que não me ama? Ele a usou. Ele a abandonou. O seu querido Tristan. Alfred, não. Por favor. Eu a amava. E eu ainda continuo amando. E ele a roubou de mim. E agora se quer saber da verdade. Ele também a roubou do Samuel antes da guerra. Deus me perdoe, mas eu quero te matar. Aqui. Leia a carta do seu querido Tristan. Susana. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Naquela noite, encontramos o coronel no chão, ao lado da lareira apagada. Estava inerte. Seu cabelo ficou branco rapidamente e ele se tornou um velho. Depois daquilo, Tristan não enviou mais cartas. E enquanto os anos passavam, soubemos que alguém o tinha visto num barco subindo rios que nenhum homem branco conhecia. Histórias chegavam a nós. Histórias estranhas. Depois, por anos a fio, nenhuma notícia. Nós o tínhamos perdido. Era tudo o que sabíamos. Mas todo ano, na lua das folhas mortas, eu sonhava que a voz do urso dentro dele havia silenciado e que Tristan podia novamente viver neste mundo. Mas aí chegava o inverno e depois uma outra primavera. E ele continuava longe. O que será que ele está fazendo agora? Tristan! Tristan! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele quer comemorar. Estou feliz. Eu também estou, pai. Ah, vai. Pai, isso é para o senhor. O coronel William Lurge, laudei seu filho Tristan. Eu não sabia. Estébe, para você presas de um javali trabalhadas por um guerreiro javanês. Também um grande homem. Não é para você se preocupar, eu vou deixar aqui, ó. Não precisava, muito obrigado. Olha só isso, não é bonito? Eu achei fantástico. Eu trouxe outros presentes para minha mãe, para a pequena Lizzie e para a Susana. O que foi? Alfred e a Susana se casaram há alguns anos. Seu irmão se tornou um político. Eles têm uma casa enorme em Helena. Não é como deveria ser. O preço do gato despencou depois que a guerra acabou? O coronel não ligou muito. Ele perdeu quase tudo que tinha. Vamos ganhar de novo. Com cavalos ou outra coisa, se precisar. Vamos recuperar tudo. Lei seca. Lei seca. Está dizendo que seu irmão votou na lei seca. É mesmo? Está insinuando que eu sou um contraventor? Bebida dá um bom dinheiro, se souber o que fazer. Para o inferno, governo. Estou dizendo. Estou dizendo. Para o inferno. Para o inferno, governo. Inferno. Está insinuando. 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 Para sempre se tornou muito tempo triste. Eu sei. Toma. Eu não quero. Me falaram que ele é mágico. Que a pessoa que usar, estará protegida. Guarda com você. Tristan. Não quer ver o Alfred? Acho que é melhor que eu não o veja. Diga olá e meus parabéns. Oi. Aqui. Isso. Ele gostou de você. Seja bem-vindo. Isabel? Eu quero que fique com ele. Eu trouxe um presente para você. Eu trouxe de longe. É de Lera Petra. Fica em... Creta. Creta, é. Eu sei onde fica. Seu pai ensinou a história da Europa. Ficou pequeno. Você ainda me vê assim? Obrigada, Tristan. A. Eu sei. Ficou pequeno. A. 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 Foi quando Tristan chegou na parte tranquila de sua vida O urso dentro dele estava dormindo É difícil contar o que houve O tempo passou e nos tranquilizamos cedo demais Recebi uma notícia estranha É? É O Tristan Ele voltou É, eu sei Sabe? Como sabe? Ele esteve aqui Você está me dizendo que ele teve a coragem de vir até aqui só para ver você? Não, ele queria ver você, mas achou que não gostaria Acho que ele estava certo E o que ele disse o que? Disse para dizer o lá e lhe dar os parabéns Que idiota eu sou Ele contou a novidade, não foi? Então, o que você achou? É, bom... É um verdadeiro absurdo Casar com a Isabel II Ela é praticamente nossa irmã Não tem mais que o quê? 19 anos 20 anos Eu nem imagino o que o Decker tem na cabeça para permitir isso Bom, talvez ele esteja pensando na felicidade da filha Felicidade Com o Tristan? Uhum Você mais do que ninguém deveria saber o quanto isso é impossível Eu não sou Isabel II 2 de junho de 1921 Caro Tristan Fiquei muito contente em saber do seu casamento Seu pai deve estar muito feliz Isabel II é como uma filha para ele Tanto que tem o nome da sua mãe Sempre pareceu que era para ser assim Não é? É uma vitória É lindo Ah, vai ficar lindo você Vai ser uma nuva linda Vem aqui Vem Vem com a vovó Olha o bebê lindo Ele é lindo Samuel Decker Lutlow Caro Tristan Eu e Alfred ficamos felizes pelo nascimento do seu filho Tínhamos esperança de ter um filho Mas eu já desisti Eu sei que Alfred pensa muito em você E eu espero o dia em que todos nós iremos nos encontrar novamente Seu filho tem um nome digno e nobre Seu filho tem um nome digno e nobre Sei que vai fazer jus a ele Por favor, dê lembranças a Isabel II, a seu pai e a todos Sempre sua, Susana Pronto, isso aqui é seu Uhum, tá Boa noite, senhores Tristan Queremos falar com você sobre umas coisas Fique à vontade Como deve saber, muito bem Esse mercado de bebidas é nosso Mas Você tem feito o que chamamos de Operação Ralé É um amador, é claro Mas Ultimamente seus carregamentos estão ficando um tanto abundantes E minha paciência não está nada abundante Então da próxima vez que ficar em nosso caminho Saiba que será a última Com licença, senhores Obrigado Tristan Talvez queira saber por que ainda não está morto É porque seu irmão é o congressista Lutlow É isso E só isso Kenneth e Thomas Olá, como vai? É bom, bem, obrigado Olá, como tem passado? Tudo bem, tudo bem E o senhor, como está? Tudo bem, obrigado Até logo Até logo Ele sempre me cumprimenta Olá, Alfred Olá, Tristan E esse rapazinho, quem é? Esse é o Samuel Olá Olá, Samuel Ela é linda Olá, Alice Deixa eu ver Samuel Olá Quem é essa moça? Eu sou sua tia Suzana Eu conheci o seu tio Samuel Que morreu na guerra Você se parece com ele O vovô também fala isso Ele era corajoso E muito bom O vovô fala isso também O vovô disse que vou ficar com o revólver do tio Samuel Quando eu crescer Você quer ver ele? Eu adoraria Algum dia É um belo menino, Tristan É, sim E o papai, está bem? Tanto quanto possível Eu gostaria Desculpe Com licença, Alfred Já estamos prontos para seu discurso Eu estarei lá em um minuto Muito obrigado Bem Nos veremos em breve Tomara que sim GENETE GENETE Não tem importância, eu já recebi mesmo. Então tudo bem. É verdade. O que é isso? Nós temos informações de que o senhor está transportando bebidas em violação à lei seca. Se fala de uma caixa de uísque irlandês para o meu pai, eu estou. Peço que é entregue. Ele vai ficar decepcionado. Não. Não, Isabel. Não! Meu Deus. Não! 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 Segura ele! Segura ele! Vamos embora daqui, John. Tem dinheiro no bolso dele. Vamos embora, John. O meu irmão te avisou pra não se intrometer. Levantem ele e coloquem no carro. Ajude. 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 Não quero verlo. Ajude. Não quero verlo. São Marão, espera um pouquinho aqui em casa, deixa ela lá, fica aqui no carro. Tristan, eu lamento, eu sinto muito mesmo. O papai vai me evitar até agora? Ele culpou o governo pela morte da Isabel. Tristan, temos que falar sobre uma coisa. O federal que você agrediu, ele quase morreu. Claro que todos entenderam, mas você terá que cumprir pena por 30 dias. E o federal que disparou? Ele foi... Advertido. E os obênios? Nada. Tem que esquecer isso, Tristan. Foi um terrível e trágico acidente. Tristan, me escute. Esqueça disso agora. É ingenuidade continuar. Me dá um minuto. 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 Suzan. Eu lamento muito. Nós a amávamos. Com vai? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou bem. Nós nunca visitamos vocês. Eu fiz um discurso outro dia. Fez? Fiz. Foi a minha primeira aparição pública. Eu falei... Eu falei... Eu falei das responsabilidades das mulheres e... É bom ver você. Não. Não. Me desculpe. Me desculpe. Às vezes eu ainda sonho... Que sou a mãe dos seus filhos. Eu quis que ela morresse. Talvez tenha desejado até que o Samuel morresse. Não foi responsável pela morte do Samuel. E nem foi responsável pela morte da Isabel. Não fui. Vai pra casa. Volta pro Alfred. Não fui. Não fui. Não fui. Não fui. Vocês me podem ver. Não fui. Seu médico ligou e disse que você não foi à consulta. Eu liguei pra cá e você não estava. Eu estou cansada. Eu vou me deitar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Naquela noite, enterramos os corpos e afundamos o carro num lago profundo do Missouri. Ainda me lembro de quando Tristan era um garoto e achava que ele não viveria o bastante para ser um velho. Eu me enganei a esse respeito. Eu me enganei sobre muitas coisas. Foram aqueles que mais o amaram que morreram jovens. Ele foi a rocha contra a qual todos se estilhaçaram, embora ele tivesse tentado protegê-los. Foi um homem honrado e viveu muito. E viu os filhos adultos construindo as próprias famílias. Tristan morreu em 1963, na lua das árvores dançantes. Ele foi visto pela última vez no norte do condado, onde a caça ainda era boa. Seu túmulo está vazio, mas isso não importa. Ele sempre viveu numa fronteira em algum lugar entre este mundo e o outro. Ele foi visto pela primeira vez no norte do estado. Foi uma bela morte. 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 Foi uma bela morte.